Olá galera, é o Contaço 10 e por que não sabe meu nome é Flávio. Nesta videoaula a gente vai continuar o segundo vídeo de três, falando sobre as promissões mais importantes. Antes de eu começar, o meu blog é brasilteexplique.blogspot.com O link dele vai estar na descrição do vídeo, e o meu mestre número de contatos, o resto do vídeo que você tivesse é me adicionar, que é notaço10.hotmail.com Também vai estar na descrição desse vídeo. Se você quiser me ajudar, você pode divulgar o blog, que você vai me ajudar bastante. Se você quiser me ajudar mais ainda, você pode fazer uma doação para o blog. Aqui ó, do lado direito. Então vamos lá. As promissões que eu falei na videoaula passada foram as Estanabra Channel. Que são essas daqui ó, da Channel. Hoje a gente vai falar das Estanabra Grupo. Que é as de baixo aqui ó. Então, olha aqui. Então, vamos lá. Abra Grupo. Que Canal. Que Grupo. As Informações. Que é a primeira aba. B Virtual Server. Vou falar só dessa parte para lá. Porque se você perceber, todos começam com B Virtual Server. Então, vamos lá. Server Grupo. Permissão List. Ser habilitado permite o grupo de ver a lista de permissões do servidor. A lista de permissões do servidor são essas próprias permissões daqui ó. Então. Cliente List. Serve Grupo Cliente List. Serve Grupo Cliente List. Ser habilitado permite o grupo de ver os membros do grupo do servidor. Que é essa daqui ó. Que é essa daqui ó. O Flávio aqui por exemplo. Que sou eu. Que tá como no grupo de servidor de mim. Então. É. Tinha no grupo Permissão List. Ser habilitado permite o grupo de ver a lista de permissões do grupo do canal. Aqui ó. Do canal. As Permissões do canal. Melhor. Aqui. Permissões do canal. É isso daqui. É. Tinha no grupo Cliente List. Ser habilitado permite o grupo de ver os membros do grupo do canal. Aí você fala. Lá no teste. Aqui não tem nenhum grupo ó. Não tem. Não tá falando quem tá no grupo. É. Você tem que clicar aqui nesse botão ó. Do lado de deletar o grupo. Aí ele vai mostrar quem é. O que cada pessoa tem em cada sala. Tá. Por exemplo. Que o. No channel admin. Na sala livre. Tô eu. Que é. Sou o Flávio. De operador. Na sala livre. Tem que pegar o autor de novo ó. Cadê aqui. Sala livre. Não tem ninguém. Tá. Então. Vamos lá. É. Cliente Permissão List. Estou habilitado permite o grupo de ver as permissões do cliente. Permissões do cliente são essas daqui ó. Quando você vê no TR. Você clica aqui ó. Permissão. Cliente Permissão. Aí você habilita dele de ver aqui as permissões. Tá. As permissões aqui. Channel Permissão List. Estou habilitado permite o grupo de ver as permissões do canal. São as permissões do cliente do canal. É quando você vem aqui ó. Channel. Cliente Permission. Que vai ser permissão do grupo que vai ter só no canal. Essa daqui. Cliente Permission aí. Do canal. Eu não recomendo você mexer. Tá. Se você for mexer só no. Do server group. Ou do channel group. Agora de criar. Criar. Server Grupo Create. Estabilitar permite o grupo de criar grupos do servidor. Ele vai conseguir criar grupo. Channel Grupo Create. Estabilitar permite o grupo de criar grupos do canal. Nada para explicar também né. Grupo do canal e tal. Essa daqui de modificar Modify Power Poder de modificar os grupos Need Modify Power Por necessário do grupo conseguir modificar esse grupo Eu expliquei Essas dimensões Nesse daqui Na 29 Então você assiste o vídeo que você vai entender melhor Como eu já expliquei lá Não tem necessidade de explicar de novo Eu vou deixar o link daquele vídeo Também na descrição desse vídeo A única permissão que eu não falei lá foi essa B Permission Modify Power Ignore Se habilitado O grupo pode tirar qualquer permissão Se Essa permissão de cima do grupo A permissão Modify Power Poder de modificar De modificar os grupos Se já tiver 75 A de baixo Ter uma desmarcada ou não vai dar na mesma Tá bom? Essa demissão daqui A única grupo que consegue colocar é o CVCave Tá bom? Também só pra adiantar A de deletar Servi-grup-delete Se habilitado permite o grupo de deletar o grupo do servidor Channel-grup-delete Se habilitado permite o grupo de deletar grupos do canal Icon-ind é o ícone do grupo Deixa eu ver E aqui pra você ver Icon-ind Tá vendo aqui o S? Que é o do CVDmin Se eu dar dois cliques aqui em cima Vai abrir a janelinha Eu posso trocar o ícone Tá bom? IMAX Icon-filesize Tamanho máximo dos ícones O padrão É 8192 Tá? Você tem que deixar a permissão marcada Senão você não vai conseguir deixar Se não deixar 8192 Você não vai conseguir colocar o ícone no grupo B-Icon-manage Se habilitado permite o grupo de enviar Apagar ícones do servidor Ou seja, se o grupo tiver com essa permissão marcada Ele pode enviar e apagar os ícones do servidor B-Grupo-se-remanente Se habilitado, o grupo é permanente Ou seja, quando ele sai do TS Ele vai continuar com aquele grupo Se o grupo for temporário Quando a pessoa sai do TS Quando ela voltar Ela não vai ter mais aquele grupo Essa é a missão daqui A-Grupe-auto-upd Date-type Você não precisa saber, tá? Mas se você quiser saber um pouco Eu tava vendo esse link aqui E ele explica bem Eu vou entrar aqui, ó No final, aqui embaixo Ele fala Aqui, ó Tá? Ele fala bem Ele explica direitinho Eu não vou entrar em detalhes E por último I-Group-Show-Member-Name-Tree Se habilitado, mostra o nome do grupo Antes ou depois do seu nome Então vamos lá Que essa daqui eu vou mostrar pra você Por exemplo O server admin aqui Essa permissão Se eu dar dois cliques Vai ter a opção None Before E behind None é Nenhum É desmarcado Como se fosse desmarcado Before é antes E behind é depois Ou seja Se eu deixar none Não vai aparecer ali, ó No meu nome Não apareceu nada Se eu deixar before Que tem outro lugar, ó Vai mostrar Server admin E o meu nome E se eu deixar behind Que tem outro lugar aqui, ó Vai mostrar depois, ó O nome que vai mostrar Ali No seu nome É o nome do grupo Ou seja No caso Eu vou mostrar Server admin Porque o nome do grupo É server admin Se eu botar aqui E se eu renomear o nome do grupo Server admin 123 Vou mostrar ali, ó Server admin 123 Tá bom? Se você quiser que o cara Chame visitante Você coloca o nome do grupo De visitante E marca essa opção Tá? Bom, então essa foi A segunda videoaula Na próxima videoaula Eu vou falar sobre As informações do cliente Obrigado por assistir E até a próxima videoaula